Oiê gente linda, tudo bem por aí? A trança que eu vou fazer hoje, que eu vou ensinar vocês Gente, eu achei maravilhosa, show de bola, né? Não se esqueça do meu like aqui embaixo, hein gente? E não sai daí não, que eu volto já já pra te ensinar Essa trancinha não tem repartição Nós vamos pegar aqui atrás, aqui é na altura do nariz Bem atrás aqui da cabeça Uma mecha pra fazer, iniciar uma trancinha de três pontas Você pode também fazer de quatro pontas, de cinco, de duas, do que você quiser O importante é fazer uma trancinha aqui, ó E nessa trancinha nós vamos puxar as mechas Que dessa trancinha nós vamos fazer uma flor lindona Música Prontinho, ó Já fiz a trancinha Folguei um dos lados só O outro não tem necessidade Um dos lados deixei tudo bem abertinho E agora eu vou fazer a flor Tem gente que gosta de enrolar aqui, ó Tem duas formas de fazer essa florzinha, tá? Você enrola a pontinha e vem enrolando tudo aqui, ó Também é uma forma de fazer Eu gosto de fazer assim, ó Dá quase no mesmo, ó Você coloca a parte aberta Por fora e vem trazendo o restante por dentro E eu gosto de fazer assim Porque dá pra vir já prendendo Ó, já venho prendendo as partes Música 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 E a boneca foi caindo, né É que eu tô com um suporte aqui horrível Que não segura Então, ó Como eu falei Eu venho por fora Venho trazendo e prendendo já Já venho prendendo as partes Então quando ela chega aqui no meio Ela já tá fixa Aí depois nesse miolinho A gente coloca alguma coisinha Agora aqui na lateral Eu vou separar aqui uma faixa de cabelo Essa faixa eu vou dividir em três partes Ó, tá vendo? Separei aqui em três partes iguais E eu vou trabalhar uma por uma Aqui a primeira Separei em duas partes E vou fazer um torcidinho O torcidinho Eu giro cada parte Para o mesmo lado E cruzo para o lado oposto Ó, tô girando cada parte Para a direita E vou cruzar Para a esquerda Dessa forma Não solta Não solta Quando você prender lá embaixo Com o elástico de silicone Tá vendo? Tá vendo que ele não solta Eu fiz bem presinho Ó, ele não solta Ó, ele não desmancha Se você não gira para um lado Gira para o outro Ele desenrola tudo Esses três torcidos Que eu fiz aqui Eu vou fazer igualzinho Lá do outro lado Agora eu vou trabalhar Cada torcidinho Que eu peguei Então, o primeiro Começando pelo primeiro De cima Eu trago aqui Vou enrolar Em torno da flor Mas vou deixar aqui Frouxo A mesma coisa daqui para lá Eu pego a primeira em cima Vou cruzar com a outra Passar em volta da flor E prendo com o grampinho Agora a segunda A segunda é a do meio Venho mais baixo Atrás da flor Grampinho A segunda daqui para lá Vou deixando cada uma Mais frouxinha Que a outra anterior Passo em volta da flor E grampinho Terceiro e último Torcidinho de cada lado Eu deixo ainda mais frouxinho E vou Aqui já está aparecendo O elástico de silicone Então, está vendo? Aqui já está em um elástico Eu já vou colocar ele Atrás dos torcidinhos Anteriores Atrás da flor E grampinho E grampinho Último torcidinho Daqui para lá Deixei mais folgado Que os outros Vou esconder o elástico Atrás dos outros torcidinhos Por o grampinho E ajeitar o resto Ficou espetadinho Aqui A gente ajeita Atrás da florzinha Eu vou usar Esse pontinho de luz Em espiral Eu adoro pontinho de luz Em espiral Gente Isso daqui é uma florzinha Com uma pérola dentro Vocês podem colocar o adorno Que vocês quiserem Nossa gente Ficou muito show Essa trança Não ficou não? Que bonita Bom Enquanto eu ajeito tudo aqui Vamos mandar beijo O primeiro beijo É para a Poliane E a filha Ana Beatriz Elas são de Belém do Pará Outro beijo Para a Claudiane Maia Oliveira Ela é de Capitão Poço Também no Pará Tânia Luisa Mendes Ela é de Cocalinho No Mato Grosso Quero agradecer muito Vocês Todos por assistirem Não esqueçam De curtir Aqui embaixo E de compartilhar Os vídeos Comentar De participar Lá na Guia Comunidade Um super beijão Para você E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto